Pra quem não vende gafo que hoje é sopa Deixa eu ver se tá transmitindo, é no Youtube né É music Em alta, como que é? Onde eu vejo aqui? Ué, não tá aqui não mano Tá aqui não mano É, como que eu passo a ver a minha transmissão aqui Tô transmitindo essa partida aí ó, quero ver ela No Youtube, tá no meu Youtube hein Simbora meu batera Já toquei Ah, não dominou Ah, dou rixo Não, fala aos que eu transmito ó, tem como ver? Tem, claro que tem Então mano, tô conseguindo Vai no seu canal e olha os vídeos que tem lá Ou entra pelo link Ou entra pelo link também, é verdade É, entra pelo link Ah, ah não, aquele link ali é outro, é do outro Você parou aquela transmissão não Aqui já é outra né Sabe transmitindo? Não Vê aí Tá não? Eu não Eu tô transmitindo, vê se tá transmitindo lá no outro Ah, eu não sei se você tá transmitindo Eu coloquei pra transmitir Não dá pra ver Pede pra alguém aí, entrar no seu canal e procurar ué Já vou já, peraí A única coisa que você conta é sempre bem Toca aí menino, eu vou lá ver se tá transmitindo, peraí Você vai querer que eu tô transmitindo pra você Tá Tá transmitindo hein Tá no ar Começou de novo agora É muito passe e nenhuma objetividade O assistente tá confirmando a saída da bola e o lateral Eu nunca conheço que eu tinha logo agora Não Speed Surpreço, surpreço a sua forma Vai pintando uma boa jogada por aqui Então E a bola saiu de novo, arremesso lateral outra vez Eu fui coelho Quando não dá pra finalizar, o negócio é tocar a bola mesmo Aparece bem a defesa pra cortar o cruzamento O jogo tá insano, o jogo tá intenso Olha aí, que habilidoso Toca aqui, toca aqui Olha aí Pessoal agressivo Ai, fiz bosta O gol tá vazio Não, a bosta tá bom Gol Desempatando o jogo O GPS do goleiro deu problema Ele tava longe de onde deveria estar, Caio E com o gol aberto não dava pra errar, né Tiagão Ficou tudo muito mais fácil Vai, vai, vai Chega na dividida Olha Tudo de primeira, viada E eles perdem a bola Bola retomada, pode pintar o contra-ataque Toca Ai, meu Deus O louco fica vendo transmissão, velho Olha isso Olha lá Se ninguém chegar, meu amigo Você já sabe Ele vai avançando Tô moscando Nem tá jogando Vamos perder Estou sentindo isso Deu rebote Bola em jogo Vamos ficar de olho nesse ataque Tentou o passe Tentou o passe Errou feio O passe era bom A interceptação foi melhor ainda Vai 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 O lance O lance Fode é perigoso Vamos ficar de olho Hã? Saiu a conclusão Bateu Colocar dentro Goooool Tá muito baixo seu fone, Henrique Não tô ouvindo nada Tá bonito, Caio É legal ver o time se superando assim Tô com dinos e boneco Por quê? Eu fico olhando pro boneco Transmitindo aqui, mano 2x0 tomando Faltou capricho Perderam a bola E ele se manda pro ataque com a bola Zagueirão chegou e disse Aqui não Pressa nenhuma pra finalizar a jogada Não, seu jogo passado Eu só queria ver o que tava passando Era o jogo passado Era pra tá lá, não era? No, no, no Se é desse mesmo Nossa, toma Não, se não é a mesma transmissão Você trocou Hã? Ok Hã? Nossa, que mal Bola aí É o bote aí Tô ficando errado Vai pintando uma boa jogada por aqui E eles já recuperaram a bola bem rápido Estão tentando reagir Loco, eu vou colocar você no ataque Por quê? No ataque eu tô armando mais, ué Tá, eu vou ficar aqui pro velho É que eu não tô conseguindo jogar, mano É por isso O quê? A arrancada é boa e pode ser virgosa Dois minutos de acréscimo É o que disse a arbitragem Dividida e a bola tá solta Tá aparecendo o handball Vão tocando a bola perto da área Chance boa pra diminuir Pegou no travessão Tá viva O lateral no campo de ataque Tá aí O após de bote Você é louco Ah, mas estamos perdendo O único chute nosso foi esse aí Do louco Entramos de salto alto Entramos igual Palmeiras contra o Corinthians Vamos virar, hein? Começa o segundo tempo por aqui Ah, os caras tem Ronaldo bem, mano Você tá no ataque no primeiro Eu sei Vou trocar aqui Não, pode ficar Eu não vou subir mais não Não vou atrapalhar você mais não Subir, você tem que subir, ué Não, vou até ali na intermediária só Não vou passar na linha, não Vou ofuscar seu ataque Faz Não, o cara me segurou Não, o cara me segurou Não, o cara me segurou Não faz gesto pra mim Cruzo de novo Agora é gol Meu Deus O goleiro defende e dá mal Sermão na zaga Deixaram o cara cabecear O alemão, o trampo, o anel O alemão Eu tô com a mulher lá esses dias Vem aqui em casa e me levar ele não Ah, eu subi de novo também não É cacoete e tacante aqui fora É Nessa dividida a bola sobrou Olha a bola na área Cruzamento mal feito A defesa fica com ela Deu, você viu a breira? A bola carimbou o zagueiro Pegou o budão, levei ele Eu levei ele Ai, cara, errei Levei ele Estou com a bola com paciência Estão esperando o melhor momento Para finalizar O alemão não voltou para cá ainda não? Voltou, diz o seguinte Passe bem interceptado pela defesa Olha aí, tô de novo lá no ataque Merda E a defesa acabou com a festa Chegamos aos 15 minutos Temos mais meia hora de jogo Ah, não passou É, galera Desculpa aí pela transmissão com derrota E o time grande também perde Ele vai fazer o quê? Não, vamos ganhar esse jogo ainda Ah, vamos Ah, claro que vamos Vai pintando uma boa jogada por aqui Manda Vem o chute Não tinha espaço chute bloqueado Ai Ai Assim eu ganhei Ai, ai, ai Assim você mata Ai Foi falta E o juiz marcou Cabe um cartãozinho aí Lá em cima É Mais ou menos aqui Vai Chega bem a defesa Para cortar o cruzamento Porra Putz travou Ai, não deu Se esse cara não deu a cordalha Eu vou puxar de volta Oi Ah Como é bonito ver o estádio assim A torcida está dando um show hoje Se uma vitória vier A torcida vai ser a maior responsável Fica muito mais fácil jogar com esse apoio todo Uma interceptação na hora certa A pressão era grande A bola está indo de pé em pé Perto da área Está difícil de achar espaço para finalizar E a zaga corta o cruzamento sem problema Se ninguém chegar, meu amigo Você já sabe Ele vai avançando O mundo inteiro percebeu que ele tem daria esse passe São só mais 15 minutos de bola rolando por aqui Ah, era em você, louco É, mas era em você Essa bola está embaixo O Japa te apagou Apagou o de... Ele falou? Eu já não queria ser amigo meu, né? Esse daí é a viadagem do Japa, velho O Japa está começando a ficar escurinho O Japa está começando a ficar escurinho O 4 porra também O Sará jogando, não está fazendo nada O Japa Ah, esse jogo já era um. Ah, foi o jogo de jantar. Vamos ficar de olho nesse ataque. Olha o cruzamento. Seria um cruzamento perigoso. Boa participação da defesa. E está todo mundo mandando o goleiro subir para o escanteio. Vamos ficar de olho. E ele tira o frigo dali. Está sem goleiro. A defesa está aberta. Não dá para perder. Não deu para o goleirão. Gol! E o coitadinho do goleiro deve estar rezando para o jogo acabar. Olha o tempo com pena dele. Tudo dá certo para o time. O adversário está até desanimando. Vai pintar o ataque perigoso. Mas é, não é verdade? Não me viu? Hum, se essa bola passa o perigo... O jantar aqui, né? Passou a volta aí. Beleza. Beleza. Vou para o marido. Não é muito fácil. Parece que eles são aqui... De... Ver bible. Não parece. Não se percebe. Vamos, por aí. Não é? Tchau, tchau.